A mãe abrindo os caminhos, olha aqui a esposa do Espírito Santo, ela que disse, não só assim, ela se entregou, eis aqui a serva do Senhor, e Jesus aqui está, por obra do Espírito Santo. Não, pai. Abra as suas mãos, e principalmente o coração. Estenda sua mão a Jesus. Obrigado Senhor, que são lares sendo atingidos agora, nessa luz, nesse cenáculo, que não é aqui, nesse estúdio, estamos ao vivo, agora se tornou, o Brasil isso mostra no mundo inteiro, quantas pessoas além de fronteiras. E essa luz que é Jesus, invadindo. Antes da bênção. Maria, Maria Maria, mãe de Jesus Maria, Maria O cenário do dia Mais uma vez para receber a bênção, Maria Maria Obrigado Senhor por essa música Nós não pensávamos cantá-la hoje, Senhor Maria, mãe de Jesus O poder do Teu Espírito, Senhor Maria Maria O cenário do dia Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Amém